As ações de educação ambiental desenvolvidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente contam com a parceria de órgãos como o IBAMA, a Polícia Ambiental e a Gerência de Vigilância em Saúde Ambiental. Essa semana é uma semana que nós estamos estimulando o plantio de árvores, chamando a atenção da importância de preservar a água, de manter os nossos reservatórios aquíficos sempre limpos. Então é a importância de despertar a população que a educação ambiental é tudo nesse processo. Então todo mundo tem que ter esse papel, essa importância e a gente preservar o nosso futuro do país com relação ao meio ambiente. Mudas de plantas foram distribuídas à população que visitou o estande da Semã na Praça Rio Branco, no centro de Teresina. Quem recebeu as mudas reconhece a importância da ação. Nós estamos precisando de muita plantação. Olha, a gente chega num conjunto desse e ninguém vê uma planta na frente desses conjuntos. Só a casa. Cadê a plantação? Por isso que a Teresina é mais chamada de cidade verde. Eu acho que tem que acontecer mais, porque está muito desmatado e a necessidade, né, por causa do calor da cidade. Então tem que sempre ter essas ações de plantas, de plantações, por causa do desmatamento. É muito importante, porque como vocês sabem, Teresina era uma cidade que era bastante verde, era considerada uma cidade verde e hoje já não é, né. Então com essa ação deles aí vai ajudar bastante. Tchau, tchau, tchau.